O bebê abandonado em uma caixa de papelão na manhã do dia 25 de dezembro continua internado no Hospital Materno Infantil. Na manhã desta segunda-feira, dois conselheiros foram ao hospital e falaram com a médica que está atendendo o bebê. Ela me informou que a criança passou bem, que está fazendo uso de antibióticos. A princípio ele ia tomar antibiótico por sete dias, eles acharam mais prudente que tomasse esse antibiótico por dez dias. Hoje está no segundo dia do tratamento. Depois que foi trazido ao Hospital Materno Infantil, o bebê precisou passar por vários exames e foi diagnosticado com sífilis. Uma doença sexualmente transmissível que passa da mãe para o feto ainda durante a gestação. Mais da metade dos bebês que nascem com sífilis não manifestam sintomas até os três meses de idade. Por isso é tão importante fazer um pré-natal bem feito. Quanto antes o diagnóstico, melhor. As manifestações de sífilis no bebê são variadas. Alguns bebês podem ter acometimentos graves, inclusive levando a óbito. Daí a importância de um pré-natal bem feito, um acompanhamento adequado, o rastreio da doença e o seu tratamento. Segundo o Hospital Materno Infantil, ainda não há previsão para o bebê receber alta. A mulher que cuidou e amamentou o recém-nascido logo depois que ele foi encontrado, manifestou interesse em cuidar dele, mesmo que provisoriamente. Eu queria ele para mim, né? Para me cuidar, até encontrar a mãe ou se... Ou ficar com ele para sempre, né? Mas isso só depende da justiça também. O encontro com esse bebê, em pleno Natal, marcou a vida dela. No Natal, a gente estava aqui só mesmo, nem comemorando, né? Mas aí, pareceu, né? Ele ali, nossa, meu Natal ficou o melhor de todos. Segundo o Conselho Tutelar, por conta da pandemia, a guarda provisória está suspensa. Por isso, quando o bebê ganhar alta, será obrigatoriamente levado a um abrigo. Em caso de requerer a guarda permanente, existe todo um processo que, pela lei, deve ser seguido. A pessoa que tiver interesse em adotar, a primeira coisa, ele tem que estar no cadastro. Ele tem que estar na inscrição e ter uma fila de espera. E aí, a vara da infância e da juventude olha vários requisitos. Se a pessoa tem condição financeira, porque também não pode adotar um recém-nascido, uma criança, a família que não tenha condição. A prioridade agora é encontrar a família desse recém-nascido, que tem total prioridade na adoção desse recém-nascido.